Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Sérgio Moro, essa polêmica toda envolvendo a nomeação da Ilona Zabó de Carvalho, que foi nomeada pelo Sérgio Moro para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bom, está uma polêmica nas redes sociais, em toda a mídia, está todo mundo inconformado com essa nomeação e existe razão para isso, já que a Ilona é uma ativista, progressista em último grau. Agora, o que me preocupa realmente são todas essas narrativas em que muitas vezes a direita acaba comprando e multiplicando isso, ampliando toda essa narrativa que acaba desqualificando o Sérgio Moro, o mesmo governo Bolsonaro, já vi comentários do tipo, ah, me sinto traído por Bolsonaro, enfim, coisas assim, de supostos eleitores do Bolsonaro, né? Então, essas narrativas é que realmente me preocupam. Quanto a essa nomeação, evidentemente que eu não concordo também, eu sou favorável, tem realmente que haver uma manifestação popular nas redes sociais, né? Levantaram a hashtag Ilona não, tem que haver toda essa movimentação, sim, da parte do povo mesmo, contrário a essa nomeação. Agora, precisamos entender uma coisa também, tudo é... Existe um jogo político, né? E nem tudo a gente fica sabendo, há coisas aí por trás, nos bastidores, em que muitas vezes não chega até nós. E Sérgio Moro não é criança, não é inocente, ele sabe quem é a Ilona Zabó, ele sabe de todo o currículo dessa moça, mesma coisa. Quando um empregador vai contratar um novo funcionário, ele precisa ver o currículo da pessoa, o histórico profissional, é a mesma coisa. Então, o Sérgio Moro, ele sabe de quem se trata, né? Talvez ele tenha colocado ela, tenha nomeado ela por uma questão de pluralidade dentro da comissão, até mesmo para calar a boca um pouco da esquerda, mas enfim. Seja o que for, tem muita coisa ainda que não... Não digo que está mal explicado, é que não chega até nós os porquês das coisas. E Sérgio Moro, ele é um estrategista, ele é um jogador de xadrez, ele não vai dar um tiro no pé assim, a ponto de se envolver num embaraço como esse. Então, não sabemos ao certo por que ele contratou a Ilona Zabó, fica uma pergunta no ar, mas também por outro lado, por que ela aceitou esse cargo, né? Ela é inimiga declarada do Bolsonaro, Moro sabe disso, e eu acredito que ela é inimiga inclusive do Sérgio Moro, né? Mas, de qualquer forma, fica as perguntas aí no ar. Agora, eu estou fazendo esse vídeo justamente que a minha maior preocupação são essas narrativas, que elas têm surgido sempre em situações como essas. Surgiram no caso da ministra Damares, em várias ocasiões, né? Que polemizaram uma série de questões aí. do Ricardo Vélez, nosso ministro da Educação, com a questão do hino nacional, e entre outras situações. Agora, eu também penso o seguinte, no caso do Ricardo Vélez, por exemplo, eu... é como... acho que foi mais uma jogada, né? É como vai vender, por exemplo, você vai vender um carro, Então, tem preço de mercado, você vai jogar o preço um pouco acima, né? Pra quê? Pra que, dentro da negociação, se você conseguir manter aquele preço um pouco mais alto do valor dele, ótimo, você está ganhando. Agora, na negociação, geralmente o preço pode abaixar até chegar no preço de mercado. E se isso acontece, é ótimo também, porque você não está perdendo, né? Então, eu creio que ele fez essa jogada. Quer dizer, ele falou do... colocou a questão do hino, né? A ideia de se cantar o hino nas escolas, a gravação, e envolveu também a questão do slogan, que eu já expliquei em outro vídeo, né? Que não é um slogan de campanha eleitoral, que ele não tem origem, não foi Bolsonaro que criou, isso é um grito de guerra militar, dos paraquedistas, né? E teve origem no final da década de 60. Mas, enfim, então pode ser uma jogada. De repente, eles colocam todas essas questões, para que, dependendo aí o grito da oposição, como as pessoas vão reagir, aí para chegar num patamar, assim, num consenso que para, no caso do ministro aí, tá ok, era o que ele planejava. Então, pode ter essa questão de estratégia também, não só com ele, mas com os demais. Eu vejo, aí é que tá, não é querer ser bancal inocente, não, mas muita gente fala das atrapalhadas do governo, né? A grande mídia, a oposição e tal, mas eu vejo que é um governo que tem, na realidade, muita estratégia. Eu acho que eles sabem onde estão pisando, ainda mais porque a boa parte dos militares, né? que compõem todo o corpo do governo, eles estão acostumados às estratégias. E Moro também, ele é um homem muito inteligente, ele é um homem muito estratégico, ele não ia dar um tiro no pé, seja como for. E, para finalizar, o que me preocupa são essas narrativas por trás dessas situações que começam lá desde as grandes mídias, né? De viés esquerdista, as mídias menores também da esquerda, a própria militância da esquerda, e pior ainda, né? Muitos da direita que, no calor da emoção ali, acaba falando coisa que não deve. Então, vai gerando aí uma narrativa, vai multiplicando uma narrativa que dá a impressão que houve arrependimento dos eleitores do Bolsonaro em ter votado no Bolsonaro, ou acaba desqualificando, no caso aqui, o Sérgio Moro, né? Dentro dessa polêmica, desqualificando o governo, isso é péssimo, né? Mostra o quanto a direita precisa se unir e criar um senso crítico maior, um senso crítico com mais filtro, afinal de contas, estamos numa guerra de informação, então precisamos ter um senso crítico, mas com muito filtro, com muita racionalidade, e não colocar tudo assim de forma contrária, sem saber todo o demais contexto. Então, é bom a gente sempre ter o... vamos dizer assim, o freio de mão puxado e pensar muito, pesquisar muito sobre os assuntos antes de atacar o governo ou colocar uma narrativa ou comprar uma narrativa que desfavoreça o governo ou desabone os ministros, né? Então, é essa a minha preocupação, é essa narrativa que a direita tem comprado e tem multiplicado nas redes sociais que dá a impressão de arrependimento, de desqualificação do governo e dos seus ministros. É isso. Obrigado, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe os seus comentários aí e vamos ver o que acontece nos próximos dias, o desenrolado desse assunto, né? É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto